Mais de 9.300 animais dos municípios de Capão do Leão e Rio Grande vão embarcar no navio Kenos, direto para o Egito. Uma operação logística com 190 cargas de caminhão indo e vindo de dois estabelecimentos pré-embarque chamados EPS para o porto. Há duas semanas, 9.900 animais embarcaram no navio Polares para a Turquia. E mais uma carga de 7.500 animais já estão de quarentena e devem embarcar no final do mês também para a Turquia. O país é o principal comprador de gado vivo do Rio Grande do Sul, responsável por 95,5% das exportações em 2018. Foram 168.800 cabeças. No ano anterior, 85.600. Além da Turquia, Jordânia e Egito também compraram gado vivo e outros mercados estão se abrindo. A Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural é responsável pela fiscalização sanitária dos animais desde a propriedade, período de quarentena até o embarque. O animal sai da propriedade com acompanhamento e a chancela da Secretaria da Agricultura, ele passa pela EPE e nós o entregamos com a guia no porto, livre de qualquer problema sanitário contido no protocolo exigido por aquele país. Tem sido assim a salvação da lavoura da pecuária. A exportação de gado em pé diz suma importância para o nosso estado. Está crescendo essa exportação e a Secretaria da Agricultura está acompanhando de perto toda essa tramitação. Esses dias recebemos e levamos equipes da agricultura, equipes técnicas para acompanhar toda essa tramitação. Claro que para a Secretaria da Agricultura a gente está fazendo esse acompanhamento técnico e fiscalizando. Fiscalizando esse barque do gado em pé e também fomentando a nossa economia. Legenda Adriana Zanotto